É o WG Splat Funk, tá bom? É que nós sabe, quem que nós leva pra dar um pião de nada Quem que a gente bota no banco da Audi Quem é de mentira e quem é de verdade Disso tudo a gente sabe, pesado Busca informação, fato desenrolado E o seu jeito mega me deixa chonado Loira do corpão me deixou encanado Não tem como não dar o papo Em menos de um ano falei que eu ia tá rico E o que eu falei profetizei Prometi pra minha coroa assumir um compromisso O que eu falei eu não falei Hoje é show grande, explode os alto-falante Cada dia um público sorrindo E o jeito de eu viver de quem vivia na vontade Hoje vivia a vida tranquilo Pra comemorar os índios, voltar de piãozão nos ares Depois passo na quebrada, dentro da famosa nave Deve nós de fora, alça pra nossa humildade Do jeito de eu ser, me deixou esperto com a maldade Pra comemorar os índios, voltar de piãozão nos ares Depois passo na quebrada, dentro da famosa nave Deve nós de fora, alça pra nossa humildade Do jeito de eu ser, me deixou esperto com a maldade É que nós sabe Quem que nós leva pra dar um pião de nada Quem que a gente bota no banco da Audi Quem é de mentira e quem é de verdade Disso tudo a gente sabe Busca informação, fato desenrolado E o seu jeito mega me deixou chonado Loira do corpão me deixou encanado Não tem como não dar o papo Em menos de um ano, falei que eu ia tá rico E o que eu falei, profetizei Prometi pra minha coroa, assumi um compromisso O que eu falei, eu não falei Hoje é show grande, explode os alto-falante Cada dia um público sorrindo E o jeito de eu viver, de quem vivia na vontade Hoje vivia, viu, dá tranquilo Depois passo na quebrada, dentro da famosa nave Deve nós de fora, alça pra nossa humildade O jeito de eu ser, me deixou esperto com a maldade Pra comemorar os vídeos, voltar de piãozão nos are Depois passo na quebrada, dentro da famosa nave Quem veio nós de fora, alça pra nossa humildade O jeito de eu ser, me deixou esperto com a maldade Diretamente, restante love fight É o toque E eu pego a visão E eu pego a visão E eu pego a visão O jeito de eu ser, me deixou esperto com a maldade